O que você sente hoje, esse grupo fantástico que é o Bloco de Cornos? Roberta, estou gravando para 168 países. Pode falar? Deixa eu estar gravando aí para 168 países, tá bom? Quer que eu sinto? Eu me sinto bem porque eu gosto de fazer isso. E o momento é um momento de seriedade, um momento de gratidão ao nosso amigo Domingão Radialista, que faleceu e deixou esse legado aqui do Bloco de Cornos. E a família agradece a todos vocês e que vocês permaneçam comprando a camisa do Bloco de Cornos, porque o Bloco é tradição, o Bloco não vai parar. Ah, o Bloco continua com o nosso amigo Fernando... Eduardo, 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 me desculpa. Nosso amigo Eduardo, filho de Domingão e a filha que está aqui presente também. Lúbia, obrigado pelo carinho, tá bom? Uma salva de palmas aí para o Bloco dos Cornos!